Boa tarde, my friends! Hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo sobre a Luzon, né? Algumas coisinhas que eu comprei da Luzon e eu não tinha feito a resenha ainda, que eu tinha prometido que eu ia trazer pra vocês, né? Eu ia mostrar pra vocês qualquer pedido que eu fizesse da Luzon. Luzon é uma revista de semi-joia, bijuteria, tá? Então, eu comprei, né, da Luzon, esse bracelete de pérola, tá? Esse bracelete de pérola, eu gosto muito de pérola, ó. Deixa eu mostrar bem no claro pra vocês. Ele tem essa pérola e esse estresse, né? A gente põe no braço e ele é regulável, tá? Aqui, ó. Fica fofo, né? Pode regular, apertar mais ele. Ó, gente. Deixa eu abrir mais aqui, porque tá um pouco escuro. Então, esse bracelete. Gostei bastante, gente, do bracelete. Ele... Achei muito chique, bonito. E eu gosto muito de pérola. Eu não sei se eu mostrei pra vocês esse anel. Eu não mostrei no outro vídeo, né? Ele é de pérola também, ó. De pérola também. Eu uso o bracelete e uso o anel também. Vou mais no claro. O anel. O bracelete. Comprei também da Luzon um brinco, que é a pedra de acrílico, que agora tá super na moda, né? Eu achei ele bonito, tava um preço acessível. É esse aqui, ó. Ele é white em cima e embaixo ele tem esse acrílico azul. Inclusive, eu gosto de usar com essa brusa aqui, ou com uma brusa mais clara, pra dar um destaque. Tá? Esses dois aqui. Aqui o parzinho, né? Atrás ele é assim. Só queria que atrás ele fosse azul também, né? Pra quando não virar, não ficar assim. Comprei também esse brinco vermelho. Pedrinha vermelha de acrílico. Tá super na moda agora, né, gente? É Marli o nome dele, parece que era Marli, ó. Que lindinho. Fofo, né? Tinha gargantilha, não peguei. Eu peguei outra coisa. Que eu vou fazer pra vocês a resenha. Ó, ele é assim, né? Tem esse detalhe aqui atrás. E assim, ó. Depois eu coloco na orelha pra vocês, no final. Também, eu acho que eu não mostrei pra vocês um anel que eu comprei, que eu adorei muito, sabe? Que foi esse anel aqui, ó. Acho que eu não cheguei a mostrar pra vocês, não. Não lembro. Ah, eu não lembro. Só eu vou mostrar. Esse anel. Ele é super bonito. Fica muito chique ele. Comprei também esse anel aqui. Só que vocês não tinham visto ainda, tá? No vídeo. Gente, não sei onde que eu coloquei. Acho que eu... Não sei onde que eu coloquei. É um anel que é Danieli, o nome dele na revista. Ele tem os vazadinhos. Ah, achei, achei, gente. Achei. É que eu ponho tudo junto. Eu comprei um porta bijuteria pra organizar agora. Porque tudo junto assim é ruim, some, né? Ele é lindo, sabia? Um anel muito fofo. Ele tem os vazadinhos. Acho que eu não mostrei pra vocês no outro vídeo. Não me lembro, eu vou mostrar. Esse, ó. Ó, ele tem esses detalhes de... Assim, vazado. Tá? Vou virar a câmera porque tá torta. Ó. Também comprei, mas... Foi... Eu acho que eu... Não sei se eu cheguei a mostrar pra vocês. Eu acho que não. Essa correntinha aqui... Com... Foi esse pingente. Espírito Santo, né? Linda, né? Essas são as coisas da alusão que eu tenho. Tô mostrando tudo já, né? É... Também comprei... Essa pulseira. Esses detalhes aqui. Mas esse não foi da alusão, essa daqui, viu? Essa pulseira eu comprei na Patricinha Esperta. Só que eu gostei. Vou mostrar pra vocês. Tá ruim de tirar aqui. Pera aí, gente. A câmera vai ficar... Eu vou comprar um tripézinho pra arrumar, sabe? Quando eu for fazer o vídeo. Vai ficar assim, todo... Descronhado, né? Tá, gente. Tá difícil. Grudou aqui, ó. Na outra pulseira. Pera aí. Nossa, não sai mais nem. Então, eu tô gostando bastante. Porque, assim... Teve uma... Um colar meu que saiu a cor já. Que eu amava de pérola. Da alusão, sabia? Só que... Eu usei muito, muito mesmo. Uma vez eu perdi ele. Ele ficou perdido. Daí, agora eu... Agora eu vou organizar e deixar tudo numa caixinha. É que eu deixava numa caixa. Mas eu deixava tudo junto, entendeu? Não pode, né? Vai pegando oxidação. É esse aqui, ó. Mas tá grudado com uma pulseira, ó. Ele tem berloques, ó. Chavinha, ó. Comprei na Patricinha Sper. Que é uma loja que tem aqui. Ó, que lindinho, né? Tipo um bracelete. Tá grudado. Tá grudado com a colar que eu falei pra vocês. Que saiu a cor. Que é de pérola. Ele saiu a cor. Encomendei outro de pérola. Daí, eu vou mostrar pra vocês. Saiu, ó. Tá todo... Pode ver de perto, ó. Saiu a cor já. E assim. Eu tô gostando bastante do... Das joinhas da... Da Luzon. Dura mais, né? Assim, não dura, assim... Muito tempo. Porque semi-joia é bijuteria, assim. Não é joia mesmo. Mas eu gostei porque antigamente eu comprava... Assim, anel durava pouquíssimo. Uma semana, duas semanas, já tava todo feio já. Tá? Eu vou mostrar pra vocês o vermelhinho na orelha. Vou mostrar o azul. Os anéis eu já mostrei, né? Tá? Daqui a pouquinho. Oi, meninas. Então, esse brinco é o Marlita. Ó, ele é fofo, ó. Vermelho. Ele brilha um pouco, assim, sabe? Vou mostrar bem no claro pra vocês. Ele é estilo gota. Ele é estilo gota. Ó. Vou dar um zoom. Esse é o brinco Marli. Bem fofo, né? Agora, eu vou mostrar o de acrílico pra vocês, tá? Voltei, meninas. Então, aqui é esse aqui, é o de acrílico, tá? Eu vou pedir a revista pra menina, pra quando eu for fazer o vídeo, eu falar todos os nomes, tá? Vou ver se ela me traz a revista. Ó. Ou eu vou marcar no papel, vou ver no PDF da revista, né? Pra falar o nome pra vocês dos brincos. Esse eu gostei bastante também. É um brinco alegre, né? Tem esse azul bem... Né? Gostei bastante, gente. É... Comprei também um brinco. Foi da Patricinha Esperta, né? Foi esse brinco aqui. Na verdade, ele é uma hair cuff. Mas ele não fica certo. Agora, eu encomendei uma tarraxa grande da Luzon. Que promete que segura mais esse tipo de brinco hair cuff, né? Daí vai vir. Eu vou fazer a resenha pra vocês, pra ver se segurou mesmo, tá? E também, comprei esse tipo um piercing aqui, ó. Que vai aqui, ó. Só que machuca a orelha. Eu comprei lá no Patricinha Esperta. É... Outro brinco que eu mostrei pra vocês, né? Tem esse anel aqui. Ele é muito fofo. A de strass. Que eu uso às vezes no vídeo. É lindo. Da Luzon, esse, tá? E... Que mais? Esse brinquinho aqui de ródio. Eu uso bastante. Eu pensei que eu tinha perdido ele. Mas eu achei. Só o brinco paz. Que era uma combinha que eu perdi, tá? Perdi ele. Aí, outra vez que eu for mostrar o que vai vir. Eu mostro pra vocês esse na orelha. Ele fica bem delicadinho de ródio. Comprei esse de acrílico. Mas eu não me sinto bem de brinco muito grande. Mas eu vou usar no próximo vídeo. Ó. Esse eu comprei na Patricinha Esperta. Mas vou usar, tá? No próximo vídeo eu coloco pra vocês. E... Anel. Foi aqueles que eu mostrei pra vocês, né? E na Pink Biju. Eu comprei esse brinco que eu gosto muito. Rosa. O que eu encomendei agora na Luzon. Foi. Rosa, gente. Pedra rosa. Que eu tô na vibe rosa. Tô usando muita coisa rosa. Batom pink. Igual esse que eu tô. Aí, eu já vou mostrar pra vocês também. Quando vier. Vou fazer a resenha dos outros, tá? Esses foram os brincos. A Hair Cuff da Avon que eu fiz. A resenha. Vocês viram que ela fica saindo, né? Então, eu encomendei o Hair Cuff. Hair... Como que fala? Hair Cuff? Hair Cuff da Luzon. Tá? Vai vir agora, no final do mês. O dia 1º de dezembro. Eu já venho fazer pra vocês a resenha, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Aqui é o anel de pérola, o bracelete, tá? De pérola. E peço, assim, pra vocês, assim, quem gostou do vídeo, dá um like pra ajudar no canal. Ativar as notificações. Se inscrevam, tá? Vai ter várias resenhas legais. Vou fazer agora, essa semana mesmo. Ou a semana que vem, até dia 20, a resenha dos batons Ultra Brilho Ouro. Mais uns batons que eu comprei pra fazer a resenha. E é isso, gente. Espero que tenham gostado. Muito obrigada pra quem assistiu. Muito obrigada por ter assistido. Quem comentou, né? No vídeo, alguma coisa legal. Eu agradeço muito, de coração mesmo, tá? Tchau, my friends. Obrigada. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.